E é o que você pesa, me macheta, sem gracinha, dentro da espécie malvada, vai comer minha pocetinha. E é o que você pesa, me macheta, sem gracinha, dentro da espécie malvada, vai comer minha pocetinha. E é o que você pesa, me macheta, sem gracinha, dentro da espécie malvada, vai comer minha pocetinha. E aí 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 E aí